Obras de garapé pintado Interessante a frenagem Todas as águas de drenagem Aqui não é para ter contribuições de esgoto Aqui é só para águas pluviais Aqui mudava todo ano Era um transtorno para todas essas famílias que aqui moram Agora essa obra já melhorou muito O negócio é que aqui não pode ter contribuições de esgoto Aqui é todas as águas de drenagem Claro que eu não vou descer lá embaixo Aqui é uma obra bem interessante Aqui ó Visão geral Uma coisa bem interessante Vou fumar mais fala porque acho que não tem necessidade E é isso É isso É isso É isso